Mariana, você falou aí que você me entrevistou várias vezes e tal, eu falo com o Chico, é que a gente já tá há muito tempo trabalhando juntos, eu e o Chico, a gente conversou aqui por exemplo com o Shoah, Marcos do Shoah, tivemos aqui também como convidado o Tino Magos, o Mauro Naves, aí eu falo, caramba, todos vocês me entrevistaram, e hoje eu tô numa posição de... Tão estranho, tão estranho. É muito louco, eu falo, é muito louco isso. E pra vocês também, né, ter que responder, eu quando dou a entrevista é um saco, eu não tô acostumado a responder. Não sabe, você fica preocupado, será que eu tô dando a resposta assim? Agora você vai se vingar de mim! Mentira, não tem nada. Mas eu sempre falo aqui no início do nosso podcast, que o podcast, né, Chico, é uma forma da gente homenagear o convidado, que o podcast não é aquele podcast de ir nada contra também, cada um faz o que quer, né, pra ter esses recortes, pra ter polêmica e tudo mais, e pra repercutir, não, é uma coisa que a gente quer fazer com que o convidado se sinta à vontade e que conte um pouquinho da trajetória, né. Quando eu abri aqui falando desse detalhe, porque, obviamente, eu como telespectador que te acompanhava na outra emissora, na Globo, você parecia mais séria. E aí você vem pra Band, né, a Band tem os direitos aí da Fórmula 1, e aí a primeira entrada sua ali no jogo aberto, com a Renata Fan, minha parceira, Chico Garcia, eu acho que você não tava nesse primeiro momento, você saiu do ar, você fez lá a tua participação, brilhou como sempre, aí você saiu do ar e eu olhei pra cara da Renata e falei assim, mano... Quem é essa mina aí? Falei, mano, é a mesma e tal? Fala um pouco dessa, de repente, dessa mudança, se você pode dizer, dessa forma, né, de trabalho, e qual Mariana? Eu acho que essa é a Mariana, né, que tá com a gente hoje no Grupo Bandeirantes, né? Eu acho que são as duas, né, aquela não era uma Mariana, vamos dizer assim, falsa ou não de verdade, era uma Mariana, como você mesmo disse, mais séria, com menos espaço pra falar, então você não pode se dar o luxo de poder brincar, de poder dizer, aí, agora é Dedê, não é mais Denilson, não sei o quê, ou então, sei lá, assim, você fica mais controlado, então se mostra menos a sua personalidade, né? E aí, na Band, eu tenho um espaço muito maior, e aí eu tenho essa liberdade de poder mostrar também um pouco quem eu sou, e essa história de poder fazer muito improviso, de brincar aqui, de ver ali, eu acho que faz parte, né, Chico, da nossa vida de repórter, né? Não é sempre que a tua caneca vai tá aqui certinha, né, na frente do microfone, que eu não vou raspar a mão aqui e fazer um barulhão, né? Então, o que que eu faço hoje em dia, né, antes se acontecesse isso aqui, eu ia fingir que não aconteceu e vamos nessa. Hoje em dia, se acontece isso aqui, eu falo, ih, ó, que barulho é esse? Ih, putz, passei a mão no microfone, desculpa aí e tal. Então, você assume a história, não quer dizer que você tem que fazer uma palhaçada, mas é você assumir os imprevistos da vida. Então, eu tô ali pronta pra falar não sei o que da Ferrari, um cara da Mercedes passa atrás de mim e cai, eu vou falar desse cara da Mercedes tá aqui atrás, né? Então, eu acho que você aproveita muito mais o que que tá acontecendo de você em volta. Então, são duas Marianas que é a mesma pessoa, só que uma era um pouquinho mais, né, mais dentro de um espaço menorzinho e agora com um espaço maior, né?